Meu nome é Adilson Soares da Silva. Eu sou de São Paulo, mas ultimamente, nos últimos 30 anos, eu estou em Santa Catarina, mais precisamente em Santa Mara da Imperatriz. E eu tive várias funções na minha vida. Eu fui político, vereador em São Paulo. Eu fui jogador de futebol profissional, inclusive jogando ao lado de Pelé. E eu faço um bocado de cada coisa que o ser humano tem que fazer. Então, eu gostaria de mostrar aos senhores o quanto é trabalhoso a gente fazer alguma coisa importante na vida. E eu aproveitei bem os passos que me foram dados. Eu conheço a política de São Paulo, a política do Brasil. Eu estive com a maior parte dos presidentes e governadores de São Paulo. Eu estive com eles. E eu tenho na vida, para eu usar, muito orgulho do que eu já fiz. Estive também no exterior, estive no Japão, estive nos Estados Unidos. E aposto aos senhores que é muito difícil uma pessoa ter tantas funções como eu já tive na minha vida. Mas isso é muito bom para a minha vida, que eu vou morrer tranquilo. Eu quero mostrar aos senhores uma boa parte da minha família, porque a família é bastante grande. E quero mostrar aos senhores o que nós fazemos dia a dia. E mostrar as coisas que eu já realizei. Isto é importante para mim, porque eu vou morrer, mas vou deixar alguma coisa para que os meus parentes, amigos, todos reconheçam quem foi o doutor Adilson. Eu vou mostrar aos senhores uma boa parte dos meus familiares, das minhas realizações, principalmente em São Paulo. E mostrar aos senhores que a pessoa querendo, ela faz muitas coisas boas. E eu sou um deles que procuro sempre fazer o melhor possível. Olha aqui, aqui nós temos a minha filha, que foi gerente da Sky em Palhoça. Ela morreu há muito pouco tempo atrás com câncer, mas deixou muitas coisas também realizadas. Eu gostaria também de dizer aos senhores o quanto eu já realizei. Aqui é uma das minhas irmãs que já faleceu. Ela foi campeã brasileira de natação, está junto com a Maria Lenk, no Rio de Janeiro, para receber o título que ela conseguiu. Aqui é uma sobrinha que eu tenho em São Paulo. Aqui, eu estou na minha chácara em São Paulo, onde nós tínhamos uma criação de galinha. Aqui estou eu tratando de uns pintinhos na área da minha casa. Aqui já é em Santo Amaro da Imperatriz. Eu tinha uma criação de gado, umas 30 cabeças. E também fui bem sucedido, graças a Deus. Aqui ainda é em São Paulo. Eu, na minha chácara, tratando das minhas criações. Eu tinha uma criação de gado na vargem do braço, aqui em Santo Amaro, e fui bem sucedido. Era um gado de corte. Eu também mostro aqui aos senhores que eu tinha uma criação de cabras. Olha aqui as coisas lindas que essa cabra tem. Aqui, em Santo Amaro da Imperatriz, na minha casa, a minha esposa, a Maria, ela acostumou os lagartos a virem até a porta da casa para comerem. Depois eles passaram a entrar dentro de casa, ficaram todos folgados. Olha aqui. Aqui é a minha esposa, a minha sogra e meu neto. A minha mulher está junto com a mãe, porque ela estava prestes a morrer. Aqui nós temos um caminhão carregando, como estou aqui na foto, carregando tomate para levar para a Bahia e para Minas Gerais. Eu fazia a plantação e a família do Rosa, o Rosendo Rosa, é que ele transportava para esses lugares a carga de tomate. Aqui eu estive no Japão e trouxe para o meu neto um kimono e ele está nos mostrando como ficou. Olha, aqui a gente tem, eu pus aqui as minhas feras, porque são dois cachorrinhos que eu tenho, um já morreu e o outro ainda se encontra por aqui. Olha a minha boiada aqui, eu dentro da mangueira tratando delas. Aqui em Florianópolis, em Santo Amaro da Imperatriz. Aqui a minha mãe, Virgínia, que sempre lutou para criar todos os filhos, e está ela aqui, mas já faleceu há muitos e muitos anos. Eis aqui a minha esposa, Maria, que há dois anos atrás faleceu. Ela teve também um neurisma cerebral e morreu quase que instantaneamente. Vejamos aqui, aqui onde eu moro, eu tenho um terreno vazio e eu planto. Olha aqui, são todos legumes, frutas, verduras que eu colhi dentro do meu quintal. Aqui é há mais de 50 anos atrás, quando eu ainda tinha os filhos todos pequenos. Uma foto que nós tiramos em Tapicirica da Serra, uma cidade bem dentro de São Paulo, faz parte da grande São Paulo. Aqui é minha Maria, que faleceu. Nós tínhamos só cinco ou seis anos de casado. Nós estamos em Camboriú, num passeio que nós realizamos. Ele aqui também, ó, aqui ainda é em Camboriú. Aqui também é outra boiada que eu tinha aí em Santo Amaro da Imperatriz. Temos aqui a foto dos meus dois netos. Esses já estão casados, já me deram uns bisnetos. E aqui nós fomos pescar, aqui próximo de Santo Amaro, e olha a carga de peixe que a gente pegou aqui e aqui. Olha como tem peixe aqui. Aqui foi o dia que eu recebi o título de cidadão santamarense e a Câmara de Santo Amaro me ofereceu. Temos aqui também uma criação de porcos. Aqui, aqui, essa era a mãe dos porcos. Nem tinha crescido ainda uma cria, ela já ganhava outro. Você pode ver que tem uns grandinhos e tem outros pequeninos. Aqui é a plantação de tomate num dia de chuva, eu colhendo tomate para mandar para Minas Gerais. Aqui, eu tinha também, na vargem do braço, uma plantação de uva. Essa plantação de uva foi orientada por um cidadão de Santo Amaro da Imperatriz que já faleceu. Ele me explicou tudo como é que se fazia. Eu plantei a uva, a uva Isabel, a niágara branca, a niágara rosada e foi muito bem sucedido porque deu muita uva. Eu mostro aqui aos senhores, quando eu estive no Japão, era uma festa e os japoneses iam desfilar e eu estava aqui na festa para apreciar. Estou aqui também com a rainha da festa. Ela está aqui me dando uma entrevista e ao mesmo tempo batendo uma foto comigo. Aqui, eu estou no Japão, num campo de golfe. O campo de golfe era a coisa mais linda que eu já vi no Japão. Muito bem trabalhada com flores, com arborizações, tudo em volta. Muito bom. Aqui, eu estou também no Japão, aguardando para falar. Eu vou fazer um discurso na Câmara dos Vereadores de lá do Japão. Aqui, eu estou no Monte Fuji, o maior monte do mundo. Está sempre nevado. As nossas costas estão lá no Monte Fuji, lá no alto. Aqui, minha filha Simone, que já faleceu há pouco tempo, há uns 10 anos atrás, ela era gerente da Sky e esse era um amigo dela. Aqui, é um conhecido presidente da República dos Estados Unidos, o senhor Kennedy. Aqui, é a Angela Min, a mulher do governador de Santa Catarina. Temos aqui, o Garrincha, um dos maiores jogadores de futebol da seleção brasileira e do mundo. Aqui, nós temos o Tarcísio Meira, um grande Tarcísio Meira das grandes novelas. Olha ele aqui. Aqui, era meu amigo Roberto Carlos, que fez muito sucesso na época que eu era da polícia em São Paulo. Agora, eu vou mostrar algumas coisas muito interessantes que se deu nessa festa lá no Japão. Olhem aqui. Aqui, nós estamos com os samurais que vão desfilar com aquela equipe de colégio. Lá em cima, eu mostrei para os senhores. Aqui são os samurais. Aqui, a Maria está na plantação de uva que eu tinha em Santo Amaro. Olha ela colhendo as uvas. Aqui, também, nós temos eu, numa universidade, colhendo dados para trazer para o governo de São Paulo. E descobri vários. E passei para ele. Aqui, nós temos eu, novamente, em outra universidade, já de crianças menores. Essas crianças, eu descobri uma coisa muito importante. Que o uniforme usado, quando eles são infantis, vai até o mesmo modelo, até ele terminar a universidade. Inclusive, eles fazem esses uniformes e um passa para o outro. Inclusive, livros, tudo. Ninguém fica gastando dinheiro à toa. Se aproveita tudo. Aqui, é outro local que eu fui pescar. Eu, meu filho Silvio e um parente dele, nós também pegamos uma carga de peixe. Aqui, eu estou colhendo uva no meu parreiral. A uva que eu plantei em Santo Amaro da Imperatriz. Temos aqui, também, outra pescaria em outro lugar. A minha mulher Maria está carregada de peixe, quase não aguentando carregá-lo. Aqui, nós temos o governador Leonel Brizola, que também foi um dos meus conhecidos, no Rio Grande do Sul. Aqui, eu estou fazendo uma brincadeira. Vai um churrasco aí. O churrasco sempre é bem-vindo, né? Então, aqui, na pescaria, eu peguei um peixe que deixou todo mundo em boca e aberto. Um peixe com quase seis quilos numa lagoa. E aqui, são os amigos nossos aqui de Santo Amaro, muito conhecidos. Tem uma loja de tintas, o seu Zeca das Tintas. Aqui, vocês estão vendo minha filha Simone, que já faleceu, também colhendo uva no meu parreiral que eu tinha em Santo Amaro. Aqui, são os diplominhas que ela ganhou quando ela era garota. Aqui, é uma foto minha. Doutora Dilson, aqui, está se mostrando já como integrante da Academia Santamarense de Letras. Meu patrono é uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que deveria ainda estar entre nós aqui, que era um orgulho para nós. É uma pessoa que se formou, estudou, ficou mais de 50 anos na Europa estudando. Era o meu amigo Afonso Paulo Guimarães. E ele tinha uma sabedoria fora de série. Eu o admirava, porque sempre que a gente se encontrava, alguém trocava algumas palavras para um falar. Ele falava para mim em latim e eu respondia para ele em português. Ele tinha uma sabedoria muito extensa. Ele falava quatro ou cinco línguas. Ele, todas as vezes que me encontrava, ele perguntava alguma coisa em latim e eu tentava responder. E eu também fazia uma em latim para ele, para ver se ele estava bem. E me lembro perfeitamente que ele me fez uma pergunta uma vez, o que era um crime de omissão de socorro. Então eu expliquei para ele que omissão de socorro se dá justamente quando uma pessoa está perto de algumas pessoas agonizantes no chão ou em qualquer outro lugar e foram feridas por um acidente ou por um crime e as pessoas ainda se encontram com vida e ele tem meios de socorrê-las e não socorre. Aí se dá o crime de omissão de socorro. Ele será processado pela lei, pela justiça, por omissão de socorro. Deixou de socorrer as pessoas que tinham condições. Aqui está uma das minhas fotos quando eu me casei com a minha Maria, a minha mulher. Ela me conheceu lá no Japão, mas nós casamos aqui no Brasil. Aqui é a família, minha família, quase todos da família. Aqui está meu filho Silvio, que é um químico, mora em São Paulo. É a minha filha, a Silvia. Ali está ela, numa prova que ela fez aqui em Santa Mar da Imperatriz. Ela está vestida adequadamente para passar pela prova. Ali é um quadro de um grande amigo que eu tenho aqui em Santa Mar, o Sr. Sebastião da Cruz. Grande amigo, grande pintor, homem inteligente, homem que vale a pena a gente ter amizade com uma pessoa assim. Aqui nós temos essas fotos, esses quadros aqui, este aqui e aquele quadro lá, eu trouxe do Líbano quando eu estive lá. Está aqui para que a gente aprecie o trabalho dos artistas do Líbano. Ali em cima está meu pai, que já morreu há muito tempo e um pai que deu muito trabalho para os filhos e não ajudou nunca ninguém e nada. Aqui eu tenho aqui para vocês o meu título de cidadão santamarense, adquirido aqui depois que eu estou em Santa Mar o todo esse tempo. Aqui minha filha Simone, que já faleceu, e aqui nós temos uma repórter da Globo, aqui em cima. Esta é uma repórter da Globo. Elas dançavam junto numa academia e foram dançar na Argentina. Aqui é um prêmio que a minha filha Simone ganhou, aqui é um prêmio que a Simone ganhou do prefeito de São Paulo. E aqui não pode faltar o nosso diploma aqui da Academia de Letras aqui. Temos aqui também um diploma da minha mulher, a falecida mulher, a minha mulher Maria. E ela se formou em São Paulo como cabeleireira e manicure. Aí está o diploma dela. Aqui nós temos a Simone, uma amiga dela. Todas elas dançavam numa academia que existia em Florianópolis. Aqui nós temos uma foto que foi tirada quando eu fui vereador em São Paulo. Estou recebendo a comitiva do Japão que veio nos visitar. Está aqui a minha mulher Maria, a secretária da Câmara, um dos vereadores de São Paulo, e três pessoas da comitiva japonesa. Eu termino aqui de mostrar aos senhores a minha galeria que está montada no corredor da minha casa e na minha sala. E dizendo aos senhores que não fiz melhor, mas também não fiz o pior. O que eu podia mostrar para os senhores, eu mostrei e com grande prazer eu encerro. Para que os senhores sempre vão se lembrar desse momento muito importante da nossa vida. Obrigada.